Bom dia, sexto ano! Hoje a gente está iniciando mais uma sexta-feira, o que significa que a gente está encerrando a nossa semana. A gente está caminhando para o nosso final de semana. E como sempre, na sexta-feira sempre tem exercícios para a gente corrigir. Na aula de hoje, como vocês sabem, a gente tem a aula de ciências, logo em seguida a gente tem a aula de inglês. Sendo que as duas aulas são geralmente de correção de atividade. Para começar, a gente vai dar o ponto até inicial com o livro de ciências. Então vamos lá, todo mundo pega o livro de ciências para a gente poder corrigir os exercícios. Essa semana a gente começou a conversar sobre o sistema digestório, sobre as partes do sistema digestório, sobre como ele funciona, qual a sua função, quais são as suas partes. Então, para fechar essa primeira parte do sistema digestório, eu mandei um exercício, que é a atividade do livro, que está na páginas 143 e 144. Hoje, então, a gente vai fazer a correção dessas atividades, dessas questões. Enquanto a gente faz a correção dessas questões, a gente revisa um pouco do conteúdo. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui uma figura das partes do sistema digestório, só vai que a gente precisa, né? Então tá aí, a gente vai falar mais um pouquinho sobre ele hoje. Eu vou começar lendo a primeira questão e a gente começa a debater ela. Para que o nosso organismo possa absorver os alimentos ingeridos, é necessário que ocorra a digestão. Explique, incluindo todos os segmentos anatômicos, como ocorre a digestão. A digestão, ela corresponde ao processo através do qual o nosso organismo consegue absorver os nutrientes. A digestão nada mais é do que a redução do tamanho das partículas, para que elas possam ser absorvidas pelas nossas células. E assim a gente consiga obter energia para o corpo funcionar de forma adequada. Ou seja, imagina você comendo um pão. Esse pão te dá energia. Ele te dá energia porque ele é cheio de carboidrato e açúcares. Ou seja, esse pão que tem um formato grande, ele passa por todo o processo, desde a mastigação, até ele conseguir ser reduzido a partículas menores, que vão conseguir ser absorvidas pela nossa célula. Ou seja, a digestão, ela tem duas partes. Ela tem uma parte mecânica e ela tem uma parte química. A parte mecânica, a gente pode falar que se inicia na boca, através da mastigação. A mastigação, ela ajuda a reduzir, mecanicamente, o tamanho do alimento. A digestão mecânica, a gente pode falar que ela também acontece um pouco no estômago, por causa do ácido clorídrico, que age sobre o alimento, reduzindo ele em partículas menores. Ela é um pouco química e um pouco física, porque age nas duas formas com o alimento. Então, a digestão, ela vai se iniciar na boca, de forma mecânica, através da mastigação. Aqui na boca, já tem as glândulas, as glândulas salivares. As glândulas salivares, elas têm enzimas que começam a digerir quimicamente o alimento na boca, mas a gente sabe que essas enzimas, elas, assim, estão presentes mais no intestino e também no estômago, que é onde ocorre mais digestão química, que é a quebra através de reações químicas. Quando eu falo de digestão mecânica e digestão química, é porque na mecânica ocorre a quebra, quebra mecânica do alimento. Quando você mastiga ele num parte em dois, num parte em três e vai reduzindo em partes menores, isso é mecânico, é uma força mecânica. Já a química, a digestão química, quando eu falo de digestão química, é porque são enzimas que vão reagir quimicamente com o alimento e a partir de reações químicas é que esse alimento vai ser degradado em partículas menores e essas partículas menores vão poder ser absorvidas. Então, vamos lá. A gente falou da boca e a gente falou do estômago. Então, a digestão se inicia na boca, ela caminha pela farinha de um esôfago até chegar no estômago. Ela chega através da farinha de um esôfago no estômago, através dos movimentos peristálticos. Lembra que eu falei? Imagina você apertando uma mangueira, querendo ou não, o fluxo vai na direção que você faz a força. Então, esses movimentos que fazem o alimento transitar dentro do nosso corpo recebem o nome de peristaltismo. O peristaltismo vai levar esse alimento para o estômago e depois para o intestino. Então, no estômago e especialmente no intestino, vão ocorrer a ação daquelas enzimas específicas. Lembra das enzimas que eu falei? No estômago ocorre a ação do pepsinogênio, que se transforma em pepsina e ele é uma enzima que digere proteínas. E também no estômago tem a ação da renina, que vai ajudar na absorção do leite. Já no intestino, a gente tem várias outras enzimas que são levadas ao intestino, são produzidas em outros órgãos, mas são mandadas para o intestino para agir lá com o alimento, transformando ele quimicamente e fazendo com que suas partículas menores sejam absorvidas. A gente tem a lipase do suco pancreático, a gente tem a sacarose do suco entérico, a gente tem a lactase, que também auxilia na digestão do leite. A gente tem a trepsina, que sai lá do pâncreas e cai no intestino e ajuda na digestão de proteínas também. Então, esse processo químico, que se inicia lá no estômago, que a gente dá o nome de quimificação, e lá no intestino de quilificação, vai se encerrar quando todos os nutrientes forem absorvidos e o que não for absorvido, aquele bolinho, aquele resto que não for absorvido, vai formar as fezes que vão ser excretadas. E é assim que ocorre a digestão. Na número 2, pergunta 5. A figura 1 a seguir mostra as vilosidades do intestino de uma serpente após um longo período de jejum. Enquanto na figura 2, mostra a mesma região minutos após a ingestão de alimentos. Essa rápida alteração nas vilosidades é causada por um intensoamento da irrigação sanguínea na porção interna dessas estruturas. Tal mudança após a alimentação é importante para o aumento da eficiência do processo de nutrição das serpentes. Por que a alteração nas vilosidades contribui para a eficiência na nutrição das serpentes? Justifique sua resposta. Vamos lá. A gente falou de vilosidades quando a gente falou de tecidos e a gente falou também quando a gente estava falando do intestino. As vilosidades, vocês podem ver, é como se fosse essa parte cinza da figura, como se fosse uns dedinhos que saem da parede. A parede do intestino, a parede interna do intestino, ela não é lisa. Não é lisa, igual uma parede normal. Pelo contrário, ela é cheia de vilosidades. Imagina como se fosse uma mãozinha. A parede do intestino podia ser assim, né? É, tinha. Mas, ao contrário disso, ela é cheia de vilosidades. Se ela fosse reta, o alimento ia passar aqui, ó. Finge que esses outros dedos são os alimentos. O alimento ia passar aqui e ia ser absorvido. Mas, tá vendo que ele passa bem rápido? Tá, ó. Passou. Só que como ela é cheia de vilosidades, o alimento tem que fazer esse caminho, não tem? Então, ele vem, ele passa, ele vem, ele passa. Tá vendo que demorou mais? Mas, as microvilosidades, elas aumentam a superfície de contato entre as células e o alimento. O aumento da superfície de contato faz com que a absorção dos nutrientes seja maior. Porque, além de você aumentar a superfície que está em contato com o que é o nutriente, você também aumenta o tempo de exposição dessa célula ao nutriente. Dessa forma, você melhora a absorção através das microvilosidades. Vou ler pra vocês como tá a resposta do livro. O aumento do tamanho das vilosidades aumenta a superfície de contato com o alimento, facilitando a absorção. Lembrando, né, que vocês vão receber na sala virtual, através do WhatsApp, esse gabarito do livro, vocês vão poder acompanhar o gabarito do livro, a videoaula e, assim, fazer a correção da atividade. Vamos, então, pra número 3, a nossa última questão. Durante a aula prática, foram testadas duas enzimas digestivas distintas e intituladas, A e B. Então, uma diferente da outra. Foram realizados testes em laboratório para sua identificação. Os resultados desses testes foram reunidos na tabela a seguir. Aí eles têm a substância testada e se ocorreu digestão dessa substância com a enzima A ou com a enzima B. Então, vamos lá. Lactose. Ocorreu digestão com a enzima A, não ocorreu digestão com a enzima B. Proteína. Não ocorreu digestão com a enzima A e também não reagiu com a enzima B. Amido. Não reagiu com a enzima A e reagiu com a enzima B. E lipídio. Não reagiu com a enzima A, mas reagiu com a enzima B. O que eu falo sobre... Por que eu uso a palavra reagir? Pra acontecer a quebra através da enzima... Lembra que eu falei que as enzimas, elas são como chave fechadura. Então, ó. Aqui tá o alimento. Vamos falar de proteína. A carne é formada por muitas proteínas. O alimento, ele tem uma proteína. Ele tem a proteína que forma a carne. E dentro do nosso organismo, a gente tem a enzima que ajuda a digerir proteína. Vou colocar a minha mão aqui. Então, tá. Isso aqui é a proteína. Eu tenho a enzima. A enzima que digere proteína é o pepsinogênio, que se transforma em pepsina. Vamos dizer que esse é o pepsinogênio. Quando o suco gástrico está no estômago e torna todo o ambiente do estômago mais ácido, o pepsinogênio se transforma na sua forma ativa. A sua forma ativa encaixa na proteína e faz com que a proteína se quebre em partículas menores e seja absorvida. Então, tá vendo como cada tipo de alimento tem uma enzima específica que se encaixa e quebra esse alimento. Por isso que eu falo de reagir ou não reagir. Por exemplo, eu tenho aqui proteína. Beleza, proteína. Se eu colocar ela com renina, que é a do leite, a renina geralmente ela é, vamos dizer que ela tem uma, ela parece assim. Ela é fechadinha. Enquanto a da proteína é assim, a renina é assim. Então, se eu colocar a proteína junto com outra enzima, que não é a pepsina, ela não vai ligar. Por quê? Não é o formato certo de se ligar. Por isso a gente fala que a chave é fechadura. Cada tipo de alimento tem uma enzima específica. Então, se reage com essa enzima, a gente pode descobrir que enzima que é. Então, vamos lá para as questões. A partir dos resultados, respondo os itens abaixo. É possível concluir, a partir das substâncias digeridas, quais são as enzimas A e B? Sim, porque a partir das enzimas, a gente sabe que cada enzima tem o alimento específico. No caso, a gente sabe o alimento. Agora, a gente precisa saber a enzima. A enzima A reagiu com lactose. A gente viu que as enzimas que são do leite, que ajudam a digerir o leite, são a renina e lactase. A renina ajuda a coagular o leite, para ele não ser absorvido mais rápido. E a lactase, ela se liga às proteínas do leite, para fazer a digestão. Então, provavelmente, a enzima A é a lactase, já que ela reagiu com a lactose. E a enzima B, ela só reagiu com o amido. E a gente viu que na boca, as glândulas salivares, ajudam na digestão do amido. Elas têm na sua composição, na saliva, enzimas chamadas de amilase. A amilase ajuda a quebrar as partículas de amido em partículas menores, para elas conseguirem ser absorvidas. Então, provavelmente, a enzima B é a amilase, já que ela reagiu com o amido. E na letra C, pede assim. As enzimas em questão não foram capazes de atuar na digestão de proteínas e lipídios. Cite enzimas eficazes para essas substâncias e órgãos do corpo humano, onde podem ser encontradas. Vamos lá. As enzimas que digerem proteína, como eu falei, são as pepsinas. E também as tripicinas. E as duas são muito eficazes na digestão de proteínas. A primeira que eu falei, que é o pepsinogênio, que se transforma em pepsina, quando o ambiente do estômago se torna ácido, ocorre no estômago. E a segunda, que é a tripicina, ela já ocorre lá, ela está presente lá no intestino delgado. Porque o que a gente não conseguiu absorver no estômago, vai caminhando e a gente termina de absorver ao longo de todo o nosso sistema. Então, o que a gente não conseguiu digerir aqui, vai caminhar para o intestino delgado e a gente vai fazer a digestão nele. E as enzimas que são capazes de reagir com os lipídios e fazer a digestão deles, quebrar eles em partículas menores, são as lipases. E elas estão presentes especificamente no intestino. Lembra que quando a gente falou lá do intestino na página 142, a gente viu as lipases do suco pancreático. Que são produzidas no pâncreas, formam o suco pancreático. Esse suco pancreático é enviado para o intestino e no intestino ele atua reagindo com o alimento, especificamente nos lipídios, para poder fazer a sua digestão. Logo a seguir, a gente vai ter os problemas de saúde que podem ocorrer no sistema digestório. Esses problemas a gente vai abordar na nossa próxima aula. Então, agora a gente vai dar início à correção da nossa atividade de inglês. Então, vamos lá, vamos fechar o nosso livro de ciências e pegar o nosso livro de inglês. Eu passei para vocês uma atividade lá no Extra Classe, que é a segunda metade do livro. O exercício número 1, para a gente treinar aqueles conectores. E a gente vai treinar eles agora. Então, abram lá na página 29 e a gente vai fazer a correção dessa atividade. Eu abri essa nova tela porque aí a gente pode ir escrevendo e debatendo as questões. Mas vamos lá. Na número 1, ele dá a opção para a gente de completar com in, on, from e off. Ele dá a opção de a gente completar com esses três conectores. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o tamanho da letra. Pronto. Mas vamos lá. Na letra A. Vamos aqui com a letra A. Ele fala assim. Aí, ele dá um espacinho, né? Então, o professor na sala. A gente viu que tem a partícula in e on que podem ser usadas. In, significa que está dentro. On, significa que está acima. Por exemplo. The book, it's on my hand. It's on my hand. Está na minha mão. Não está in my hand. Porque não tem como eu enfiar o livro dentro da minha mão. Virou a diferença? Mas, tem como sim entrar dentro de uma sala. Não dá para você estar em cima da sala. É o mesmo caso de no banheiro ou ao banheiro. Então, nesse caso aqui, a gente vai completar com in. Vou até deixar de azulzinho, que aí fica diferente. E na letra B? Na letra B, eu falo assim. The cap of the pen is the floor. The cap of the pen. The cap of the pen. Que é a tampa da caneta. A tampa da caneta está no chão. Agora, me explica. Tem como a tampa da caneta ter entrado dentro do chão? Ou ela só está no chão? Não tem como ela entrar, né? Então, não dá para usar in. Mas, nesse caso, a gente consegue usar o on. Porque fala que algo está no chão, acima dele. Ou nele. Não dentro dele. Então, vamos lá. Nesse caso, a gente completa com on. Vamos mudar de cor para ficar bem bonitinho. Não ficar confuso. Aí, a gente tem agora a letra C. Vamos lá. Na letra C, fala o seguinte. Opa. Preto, né? Na letra C, fala o seguinte. The present is me to you. Então, o presente é de ou para? Tem essa confusãozinha, né? Quando a gente usa o from, a gente usa ele quando a gente diz que é algo de origem. Por exemplo. I'm from Brazil. I'm from Argentina. E a gente usa o off quando a gente fala de posse, material. Por exemplo. The name of the boy. O nome do garoto. Então, nesse caso aqui na letra C, como a gente está falando de um presente de mim para você, quer dizer que o presente veio de mim e ele vai para você. Então, a origem dele é em mim. Se a gente está falando de origem, a gente usa from. Vamos lá. Vamos mudar a corzinha. E a próxima? A letra D. Fala assim. The bananas are. Bananas. Are. Aí ele dá um espaço. A basket. Aí ele dá outro espaço. Na mesa, né? Que ele fala. Tá. Aqui. A gente tem as bananas estão, provavelmente, num cesto. Basket é um cesto. E aí, imagina as bananas num cesto. Elas estão no cesto, acima do cesto, ou dentro do cesto? A lógica é que elas estejam dentro do cesto. E o cesto vai estar na mesa. A mesa. O cesto está dentro da mesa ou o cesto está em cima da mesa? É essas perguntas que vocês vão ter que se fazer para completar com in ou on. No primeiro caso das bananas estarem na cesta, vocês podem usar o in. Porque como é uma cesta, dá para colocar coisas dentro. Então, faz sentido usar o in. Então, aqui, dá para usar in the basket. E, como a cesta não está dentro da mesa, e sim em cima da mesa, a gente usa on aqui no segundo. Agora, a gente pode olhar a letra E. Na E fala assim, the rooms. Ixi, tudo preto, ó. Tem que colocar no preto, gente. The rooms. Então, quer dizer que esses quartos ou essas salas de 1 a 5 estão no primeiro andar. Então, vamos lá. Os quartos. Os quartos. A gente vai usar from ou off. Então, são os quartos de 1 a 5, que vão de 1 a 5 no sentido de from, que tem origem no 1 e termina no 5. Ou os quartos de posse de alguém, de 1 a 5, que seria o off, of, de posse. D, de posse, é, por exemplo, o chapéu do Daniel. E o from, de origem. Nesse primeiro caso, o que dá mais certo é o from, de origem. Porque o from diz que os quartos que tem origem no número 1 e vão até o número 5 estão no primeiro andar. Se eles estão no primeiro andar, esse no pode ser o in ou pode ser o on. Esse no diz que está dentro do primeiro andar ou só que está localizada no primeiro andar. Não diz que está dentro. Não tem como você colocar um quarto dentro de um andar. Fica estranho. Então, a gente usa o on the first floor. Mais uma vez, a gente põe aqui de azulzinho. Fica bonito. Aí, a gente vai para a letra F. Na F, fala assim. They are. Então, eles estão. Aí, fala vacation. Férias. E eles estão de férias. Fala aí. Precisa de uma proposição. Então, os de United States of America. Vou colocar USA. Então, eles estão de férias nos Estados Unidos da América. Mas a gente precisa ligar essas frases. Eles estão de férias? Eles estão dentro das férias ou eles estão nas férias? Eles estão nas férias. Então, they are on vacation. E eu acho que vocês já perceberam um padrão. Sempre que eu estou em dúvida entre usar o in ou on, eu me pergunto se dá para entrar no local. No caso, seria as férias. Dá para entrar nas férias? A gente fala muito entrei de férias aqui no português. Só que semanticamente não faz muito sentido, porque você não entra nas férias. Tipo, as férias não são o local que dá para você entrar. Então, você está nas férias. Aproveitando as férias. Por isso, a gente usa o on. E aí, ele fala de um país. Quando a gente fala de país, aí sim a gente pode usar o in. Porque dá para você entrar e sair de um país. Ele é um local. E aí, a gente coloca in the USA. Então, sempre que vocês tiverem dúvida, usa esse tipo de pergunta para poder entender como você vai completar. E a questão do from e do was? O from é quando algo tem origem. É de uma coisa, de um lugar, de um alcance para o outro. E o of é o de, de posse. Algo é de alguém. Então, vamos para o G, né? Letra G. Tá. I'm. Eu estou. Na, na, na. Quarto 3. Então, você está no quarto 3 ou você está dentro do quarto? O quarto é o local que você pode entrar. Então, aqui dá para usar o in. I'm in room 3. In, vamos lá para H. Tem um breve diálogo. Eu não vou copiar o diálogo, senão vai ficar muito extenso, mas eu vou ler para vocês. A primeira pessoa fala assim. I'm Brazilian. Eu sou brasileiro. Aí, a outra fala assim. Sorry. Por exemplo, assim. Hã? Licença? Hã? E aí, a pessoa responde assim. I'm. Aí, como é que a gente completa? I'm from Brazil. Lembra que from é usado para falar de origem. Procedência. A sua origem é no Brasil. Então, ele falou assim. I'm Brazilian. Eu sou brasileiro. Aí, a pessoa não entende, né? Ele fala. Não, eu vim do Brasil. Até porque, né? Todo brasileiro vem do Brasil. Provavelmente. Vamos para a letra I. They are. Eles estão. Espaço. Business. Eles estão. Negócios. Eles estão em negócios. Ou nos negócios. Então, assim. Não dá para estar dentro de um negócio. Business. É negociar. Um negócio abstrato. Então, não dá para você entrar. Então, aqui. Usando aquela regrinha de dá para entrar ou não dá para entrar. A gente exclui o in. E aí, só sobra o are. E por último, na nossa letra J. A gente tem a frase. Brasilia is the capital of... Eu já falei, né? Of... Of... Mas o que acontece aqui? Aqui a gente pode explorar bem o uso do of. Of significa de, de posse. Algo pertence a outra pessoa ou a outra localidade. Vamos colocar no exemplo aqui, por exemplo. Porque Brasília é a capital do Brasil. Brasília pertence ao Brasil. É da posse do Brasil. Está localizado no Brasil. Então, faz sentido a gente usar o of nesse contexto. E é isso, gente. Essa foi a correção da nossa tarefa de casa. Eu vou colocar isso aqui lá no nosso... Nossa outra tela para ficar guardado também no YouTube. Mas vai estar disponível na sala virtual. Então, para a matéria nova, a gente se encontra na segunda-feira. E bom final de semana. Tchau.